Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa Ai, quando a gente vai imobiliar essa casa aqui O Malfoy só fica indo atrás das coisas mais simples Tipo, pra enfada, cara É, é bem importante Mas também não é... Malfoy, o que você tá fazendo, Malfoy? Ai, eu tô passando mal Ai, que nojo, Cressa O que você tá fazendo? Você tá agorfando? Ai, eu tava Mas por quê? O que você fez ontem? Eu vou vomitar O que você tá fazendo? O que você fez ontem? Ontem eu tomei um açaí, só que aquele açaí tava muito estragado Ah, tá Ah, bonitinho Você tem dinheiro pra comprar açaí, mas pra comprar ao sofá Para, mano Mas eu não comprei açaí Me deram o açaí Quem te deu? Ah, isso não é da sua conta agora Você tem que ficar sabendo Das pessoas que pagam o açaí pra mim Eu sou tipo teu pai aqui Ah, eu sou mais velho que você Hã? Eu sou mais velho que você, então você não é meu pai Não, eu tenho 52 Você tem 19 Ah, desculpa aí, ô Coroa É, eu sou coroa mesmo Mas e aí, quando você vai comprar os móveis? Cara, você só fica enrolando Cara, eu já comprei a privada Eu já comprei isso daqui pra gente pular Mentira, pode mentir Que isso aqui já tinha Eu comprei esse vaso Já tinha Eu comprei o outro vaso sanitário lá dentro O vaso sanitário lá dentro não tinha não É, é verdade, não tinha Foi o que você comprou Mas você só comprou aquilo, cara Você saiu o dia todo e só comprou aquilo Ah, mas Vidote As coisas vão mudar Por que as coisas vão mudar? Sabe por quê? Hã? Porque eu vou fazer um jogo na Mega Sena E vou ficar muito rico E quando eu ficar rico Eu vou ganhar a Mega Sena, né? Porque eu vou ficar rico E eu vou te esquecer Hã? A gente vai Não Tô brincando, cara Eu não vou te esquecer, não Então faz o seguinte Se você no bilhete não colocar Malfoy e Vidote Eu rasgo teu bilhete Ah, você já fez? Ah Não fiz nada Deixa eu ver Não Não Deixa eu ver Depois eu te mostro Vem cá Para, cara Para de ser Para de ser mesquinha Deixa eu ver também Não Depois eu te mostro Por que você quer ver agora? Nossa, você parece criança Você só fica correndo Escondendo as coisas É, mas as coisas é minha Então por isso que eu tô correndo Vai, deixa eu ver logo Olha só Tá chovendo Vem aqui pra gente esfriar a cabeça Não Eu não quero esfriar a cabeça Só se Ah, quem vai esfriar a cabeça É você Ah, vai molhar o bilhete E a gente vai perder tudo, hein A gente nada Você deve ter colocado Só seu nome É Olha aqui ele Aí, ó Tá só seu nome aqui Ah, mas tá bom Eu vou fazer outro Dá Devolve ele que eu vou lá Não, você não vai fazer outro não Dá uma caneta aí Não Dá aqui que eu vou lá Arrumar ele, vai Ó, te dou dois reais Para colocar meu nome Dois real Vai, dá a caneta aí logo Dois real E se eu ganhar a Mega Sena Você vai participar Só por causa de dois real Eu vou te dar Meio milhão de dólares E você me deu dois real E você deve ter pagado três aqui Eu tô te dando até mais Me devolve o bilhete Que eu vou lá arrumar Então vai Não, você não vai arrumar Dá a caneta aí Que eu vou colocar nele Não, 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 não Então perdeu dois real Ah, foi Para, cara Por favor Você tá muito chato Me dá caneta Para me arrumar Só vou colocar meu nome Vai logo Eu vou colocar o meu e o seu Joga para mim Não, você não vai Você é mentiroso Você vai colocar só o seu nome Que eu te conheço Não, 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 não Você vai colocar só o seu nome Não, você é mentiroso Vai, me devolve aí Vai, vai logo Mas me fala aí Quanto Ah, deixa eu ver aqui 50 milhões Mas foi Sim, é muito dinheiro Se a gente ganhar isso A gente vai ficar muito rico mesmo Mas você sabe Que se a gente ganhar A gente vai ter que sumir, né É, também Mas para onde a gente vai? Esquece faculdade Esquece essa casa aqui A gente vai ter que sumir Faculdade? Para que faculdade Se a gente vai estar milionário? É, por isso A gente vai ter que esquecer Porque senão A gente pode ser roubado Ou morto Entendeu? Ah, entendi É porque a gente vai valer Muito dinheiro também É, a gente não vai valer A gente vai ter muito dinheiro Então o pessoal vai vir Sim, mas o pessoal Vai vir para cima de nós, né Mas me devolve aqui Que eu vou arrumar Agora é sério Tá, e se você não arrumar Mas eu vou lá arrumar Eu já volto Me conta Quando vai ser esse sorteio aí? Eu acho que o resultado Vai sair semana que vem Semana que vem? Mas eu vi aí que é amanhã Lá fora Você está mentindo para mim Tá legal É amanhã Ah, meu Deus do céu Rio Tá, mas eu já volto Eu vou lá na chuva mesmo Vai lá E volto Cuidado para não molhar o bilhete E é o seguinte Depois A gente vai na casa das vizinhas, tá? Ah, tá bom Toma aqui seus dois reais Que eu não quero não Morreu tudo meu dinheiro Tá, beleza Deixa ele lá Que depois que ele voltar A gente vai ali Na casa das vizinhas Olha aí, ó Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ali, ó Nossa, elas estão tomando chuva Elas não saem Eu acho que elas estão limpando A bagunça que teve a festa E tudo mais Porque as meninas Foram embora Essa madrugada Aquelas outras Tem uma ali Tem duas ali na frente E não sei se tem ali dentro Mas tudo bem, né? Vou esperar uma foca Aí a gente vai junto Pra lá E a gente tenta ver Se elas estão precisando De ajuda E etc Ah, essa chuva O que o Malfoy? O Malfoy! Oi Ai Cheguei Tá, arrumou Deixa eu ver Arrumei Tá aqui agora Olha só Se a gente ganhar Eu quero que você Para de ser feio E fedorento Quero que você Toma banho Agora que a gente Vai ter muito dinheiro Toma aqui Ó Se a gente ganhar É 30 milhões Pra mim E 20 pra você Olha aí Pode ser? Pode ser Hã? Tá, você falou Pode ser Já até gravei aqui Não, eu não falei nada Você falou Pode ser 30 milhões Pra mim E 20 pro C Não, não, não 50 pra mim 50 pra você O certo é certo E eu que comprei E eu que fui atrás E eu que fui na chuva Quanto que é 50 pra cada Metade pra cada Cara, você não foi Na aula de matemática Certeza Porque olha 50 milhões A gente vai ganhar Não é 50 milhões Cada um Ah, então vai ser 25 milhões Pra cada um Nossa, cara Você é muito ruim De matemática Mas aí no papel Tá falando que é outra coisa Olha aí É outro valor Ah Você não viu? Ah, entendi Você fez outro bilhete De dupla agora Sim A gente acumulou tudo 100 milhões Entendi Tá, beleza Vamos lá Ó, agora a gente vai ter que ir lá na casa das vizinhas Pra gente oferecer tipo uma ajuda pra elas Que eu acho que elas estão limpando Beleza? Ah, mas e se elas quiserem ajuda e a gente ganha na loteria? E elas vão querer o nosso dinheiro Não Não foi A gente só vai ajudar hoje Ah, então tá bom Então vamos lá Vai Vai, vamos Meninas, vocês chegaram? Sim, a gente chegou, menina Tem problema da gente chegar por aqui mesmo? Não Não tem não Ah Oi, Vindade Posso uma mesa de bilhar? Ai, menina Cuidado Uou Ai Mas foi Você quebrou a mesa Ei, meninas Vão bater nele agora Não, não, não Meninas Calma aí Não foi minha culpa não Foi um vidote Ponteira negra Ih, Malfoy Ela tá lá dentro, cara Ponteira negra Ai, moço Me desculpa É sério Não foi por querer Eu tô falando sério mesmo Foi sem querer querendo Me perdoa Por favor Você não vai me perdoar, não? Eu acho que ela não quer falar com você, Malfoy Ai Tá bom Eu te perdoo Mas agora você tem que As meninas Hã? Malfoy, vem cá A gente só Eu só vou te desculpar Ah Se você me der um beijinho Ai, cadê isso? Ele vai me dar um beijinho em mim Nem você Hã? Não, não Eu que aluguei a casa Se o Malfoy não me der um beijinho Eu não desculpo ele Ai, me dote Ela tá vindo em cima de mim Vai logo, Malfoy Vai, Malfoy Eu também quero Sai daqui Hã? Olha, então é o seguinte, Malfoy Se você quiser me dar um beijinho A gente desculpa todas Eu não quero mais Eu também não quero mais Você já beijou ela Nossa, eu não acredito nisso, Malfoy Mas é ela que me agarrou Ai É verdade Eu gosto muito Agora você vai embora da minha casa Porque que um aluno Fudiu Ai, esse moreno roubou meu coração Ih, Malfoy Eu acho que a outra ficou brava com você, né? Mas a outra ficou apaixonada Cara, você deu um beijo na vizinha Ai, eu sou muito cachorrão É muito cachorrão Ai, ai, ai Eu duro que você bebo Sai daí, ô Senão você vai desbotar na água Ah, muito engraçadinho você Vai, vem cá Mas fala aí, cara Esse bronzeador que você usou Não vai sair nunca Vai, daqui a pouco ele sai Daqui a pouco eu volto ao normal Esse é um branquelo Tá, mas olha Amanhã é o dia do sorteio Tomara que dê certo, hein? É, você tem razão Ai, tomara que dê E a gente vai ficar Bilionário, moleque Pessoal, esse vídeo Tá sendo patrocinado pela LandRost Que é um site de hospedagem De Minecraft E de sites também Se você tá afim de criar o seu servidor Para jogar Ou criar seu servidor de minigames Ali é o lugar Pra você comprar a sua rocha de qualidade Primeiro link na descrição do vídeo aí Bora lá Tchau 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 Tchau